E aí, pessoal? Muita gente me pergunta sobre livros de xadrez em português, então eu decidi fazer um vídeo falando sobre alguns dos meus livros prediletos. A gente tem pouquíssima literatura de xadrez em português e também essa lista não é de jeito nenhum uma lista exaustiva. Eu vou mostrar só alguns que eu encontrei aqui rapidamente na minha biblioteca, mas muitos ficaram de fora, como, por exemplo, o Xadrez Básico, que foi o livro que eu comecei quando eu aprendi a jogar xadrez, mas não sei onde está esse livro aqui na biblioteca, provavelmente já foi perdido. Também o livro de partidas do Smyslov, o livrinho amarelinho, muito bom também, eu teria que revirar muito a minha biblioteca também para conseguir encontrar. Então, os que eu encontrei rápido aqui e que eu gostaria de sugerir para vocês, então eu vou mostrar alguns deles. Para começar, olha, é um dos ótimos livros para você começar a jogar xadrez, para você aprender as regras ou então começar a sair do básico, ou se você quiser ensinar a alguém também. Esse é um dos melhores livros disponíveis nas livrarias aqui no Brasil, que é esse curso de xadrez, do autor Boris Zlotnik, mas tem outros autores aqui, certo? Esse é um livro ótimo para você aprender a jogar, o meu livro predileto ainda é o Xadrez Básico, mas o Xadrez Básico é um livro muito antigo, a anotação está em descritivo e não em algébrica, então tem alguns problemas de atualização nesse livro. Então, se você quer um livro mais moderno, eu recomendo fortemente esse aqui do Zlotnik, que tem dois volumes, tá? Ou então, se você for das escolas públicas aqui do Maranhão e tiver o projeto de xadrez nas escolas, ou então se você comprou o nosso curso de iniciantes, você provavelmente já tem acesso também a esse livro, que é um livro que ele não está em... ele não é vendido em livrarias, nada disso, é um livro que foi feito para o projeto, eu tenho muito orgulho, o livro feito em conjunto com o meu irmão, o Nicolau Leitão, e ficou muito legal. Enfim, esse é um livro que ele é... ele foi cedido aí às escolas, no nosso projeto de xadrez nas escolas aqui, ele tem dois volumes também, os dois são bem bonitinhos, coloridinhos, bem legal, assim, para as crianças aprenderem, mas eles não são comercializados em livraria, mas o PDF desse livro está disponível no nosso curso para iniciantes. Falando de livros mais avançados agora, nós temos... bom, tem três livros, assim, extraordinários e que você pode encontrar em português, tá? O primeiro é esse aqui, clássico dos clássicos. Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez, tá? Em inglês, ele é mais conhecido como Minhas 60 Melhores Partidas, tá? Aqui a minha edição bem gasta, foi uma herança de pai para filho, enfim, meu pai, ele... deixa eu ver se tem... Tá aqui, meu pai comprou esse livro em 1978, tá? E esse também foi um dos primeiros livros de partidas que eu estudei e é um livro fenomenal, assim, não é à toa que o Bob Fischer é meu enxadrista predileto, tá? Para quem tanto me criticou, tanto brigou comigo quando eu coloquei o Fischer como o melhor de todos os tempos, agora você já entende que eu tenho uma certa relação afetiva com o Bob, tá? Esse foi um dos primeiros livros de xadrez que eu li, extraordinário. Mas, se você, então, é mais fã do Kasparov, tá? Se você foi um dos que me xingou lá no meu post dizendo que o Kasparov era melhor do que o Fischer, então você vai gostar do Teste do Tempo, que tem uma versão em português, essa aqui. Por sinal, eu escrevi o prefácio desse livro, tá? Livro extraordinário também, esse é um dos livros, assim, além das partidas, ele dá inspiração, assim, você vê o amor do Kasparov pelo jogo, tá? E tem partidas aqui que são absurdas, né? Umas coisas, assim, maravilhosas. Então, um livro muito bom. Então, falando do Kasparov, também a coleção dele dos grandes predecessores, eu vou mostrar um dos volumes aqui, mas são vários, tá? E eles existem em português também. Esse já é um livro bem avançado, bem denso, tá? Não é fácil olhar as partidas desse livro com todas as análises, mas, enfim, a opinião do Kasparov para as grandes partidas da história do xadrez, os grandes jogadores da história do xadrez, é algo imperdível. Além das partidas, e você pode ver as partidas sem tantos comentários, ou mais se divertindo. Além disso, você vai encontrar as histórias, enfim, opiniões do Kasparov. É um livro extraordinário, obrigatório na biblioteca de qualquer xadrista sério. Eu tenho a coleção completa aqui. E, para encerrar, eu queria mostrar um livro que não é especificamente para você jogar xadrez melhor, tá? Não tem nenhuma partida nesse livro, mas é um livro que eu gosto muito. Eu sempre cito esse livro nos meus e-mails, material que eu escrevo, porque tem muitas pérolas ali do Kasparov. E o livro é esse aqui, ó. Checkmate, a vida é um jogo de xadrez, tá? E, nesse livro, o Kasparov fala sobre como alguns aspectos do xadrez podem ajudar na tomada de decisões. Ele fala mais para o mundo empresarial, mas é algo que você pode utilizar em qualquer esfera da sua vida. Então, e, principalmente, a maior lição que eu vejo desse livro, a parte que eu mais gosto dele, é a ênfase do Kasparov na questão da intuição. A intuição, na sua tomada de decisões, sempre foi algo que me fascinou. Eu gosto muito desse tema. Eu tento... Eu criei métodos também para treinar a intuição no xadrez. E o Kasparov fala muito disso, tá? Ele fala de como é importante você confiar na sua intuição, como que a intuição funciona no xadrez. Enfim, é um livro muito legal também, mas nesse livro você não vai encontrar partidas. É apenas, mesmo, pensamentos e coisas que vão melhorar a sua tomada de decisões, até mesmo fora dos tabuleiros. Então, esses são alguns dos grandes livros de xadrez e sobre xadrez que existem em português. Lembrando que nós temos outros. Essa lista não é conclusiva e, quem sabe, num outro vídeo eu mostro mais livros. E se você gosta desse conteúdo, então aproveite para se inscrever no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, abraço!